Senhoras e senhores, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra do ano legislativo de 2019. Convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Alessio Moroni. Presente. Vereador Carlos Magno Parido Chervonca. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Boa noite. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Ligi Lume Tícia Camoto Succa. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Presente. Vereador Oswaldino da Silveira. Presente. Vereador Sandro Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores, autoridades aqui presentes, colaboradores dessa Casa de Leis, ao estimado público aqui presente, à imprensa, aos internautas que nos acompanham. Meu muito obrigado pela presença e a participação de todos e pedimos a Deus que abençoe os nossos trabalhos nessa sessão. Convido o senhor secretário para proceder à leitura de um texto bíblico. Oração. 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 Oração para o livramento. Esperei confiantemente pelo senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no senhor. Palavra da salvação. Coloco em ata, em discussão, a ata da 15ª sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicito o senhor secretário para que proceda à leitura dos expedientes. Oficio número 202, barra 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio desse, em atendimento às disposições legais, encaminhar a vossa excelência, cópia da lei municipal conforme a seguir. Data 27 de maio de 2019. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no consórcio intermunicipal para a conservação do remanescente do Rio Paraná e áreas de influência, o Curipa, bem como alterações de cargos, funções, salários, forma de provimento, avaliação de eficiência e hierarquia dos empregados públicos do consórcio. Reingresso do município de Xambret e alteração do endereço da nova sede do consórcio na forma e condições previstas pela Lei Federal, número 11.107, barra 2005. Decreto número 6.017, de 2017 e de outras providências. Matéria publicada no Diário Oficial do Município do Paraná no dia 28 de 5 de 2019. E também no Jornal Humoarama Ilustrado, edição número 11.569, de 28 de 5 de 2019. Outra assim, informamos que a referida lei se encontra disponível igualmente no site oficial deste município. Solicitamos disponibilizar essas informações aos demais nobres vereadores. Sendo que se apresenta, nos colocamos à inteira disposição, ao que se fizer necessário, reiterando-lhe expressões de estima e consideração. Anteciosamente, o prefeito Heraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 034-2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimos por meio deste, em atenção, a indicação e epígrafe da autoria do nobre vereador senhor Gilmar Soares da Fonseca, que solicita por parte do setor competente da administração municipal a contratação de mais profissionais para implantar uma equipe odontológica, a fim de realizar um trabalho contínuo de prevenção e promoção da saúde bucal nas escolas de creche. Neste sentido, segue em anexo o despacho 004-2019, lavrado pela Secretaria Municipal de Administração, senhora Mariana de Oliveira Cândida, em resposta à indicação e comento. Sendo o que se apresenta, nos colocamos à inteira disposição, ao que se fizer necessário, reiterando-lhe expressão de estima e distinta consideração. Anteciosamente, o prefeito Heraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 118, barra 2019, data 21 de maio de 2019. O vereador que o presente subscreve, usando as suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que seja instalada um jogo de traves redes e que sejam disponibilizados bolas e manutenção no campo da Salamanca. Guaíra, 21 de maio de 2019. Vereador, autor Alessio Moroni. Justificativa. Justifica a instalação de um jogo de trave no campo de futebol suíço da Salamanca, para que os moradores daquela região possam ter um local para praticar esporte e que seja realizado manutenção no local, devido ao fato de que ele se encontra em abandono. Defiro a presente indicação. Indicação número 122, barra 2019. O vereador que o presente subscreve, usando as suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicito ao setor competente do Executivo Municipal que seja feito o recapiamento asfáltico na rua Albino Guzela, nos trechos compreendidos entre as ruas Almirca de Souza, bairro Higianópolis, até a Avenida Marginal, bairro Malvinas. Câmara Municipal de Guaíra, 30 de maio de 2019. Vereador, autor Carlos Magnus Paredes Chervonca. Justificativa. Esta ação agilizará o trânsito naquela região, além de ser mais uma ligação entre o centro da cidade Higienópolis e prologamento da Avenida Oswaldo Cruz, que dá saída para a BR-163 e BR-272. Defiro a presente indicação. Indicação número 123, barra 2019. O vereador que o presidente subscreve, usando suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicito ao Executivo Municipal que seja feita a implementação de pavimentação na rua Carlos Alberto Vendrúsculo, do trecho entre a Avenida Oswaldo Cruz até a Rua Projetada, ambas localizadas no Jardim América, e também dos trechos que compreendem da Rua Projetada até a Rua Aquiles Vendrúsculo, ainda da Rua Aquiles Vendrúsculo até a Rua Albino Gozela. Guaíra, 30 de maio de 2019, vereador autor Carlos Magnus París de Cervonca. Justificativa. Essa ação estará permitindo que veículos que utilizam a unidade de pronto atendimento à UPA, ambulância, bem como viaturas da Polícia Militar, tenham uma saída secundária e também tenham uma maior agilidade para o atendimento de ocorrências, sempre pensando em socorro de vítimas e na preservação de vida, sem ter que acessar a Avenida Oswaldo Cruz, que possui um fluxo de veículos, inclusive caminhões, bitréns, entre outras, e muitas vezes dificultando acesso e deslocamento. Defiro a presente indicação. Indicação número 124, barra 2019. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao senhor prefeito Heraldo Trento que seja viabilizado um quebra-molas em frente à Igreja Renascer com Cristo, Rua Bahia, número 370, Parque Hortência. Vereador autor Gilmar Soares da Fonseca. Justificativa. Na localidade indicada, há um grande fluxo de crianças e idosos na igreja e os veículos passam em alta velocidade, colocando em risco a integridade das pessoas que frequentam a igreja mencionada. Defiro a presente indicação. Indicação número 125, barra 2019. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao senhor prefeito Heraldo Trento que realize, através do setor competente, a substituição gradativa das árvores da Avenida Mate Laranjeira, bem como das vias secundárias. Guaíra, 30 de maio de 2019. Vereador autor Gilmar Soares da Fonseca. Justificativa. Muitas árvores estão podres, contendo até copim. Com a substituição, haverá mais segurança, pois da forma que está, pode haver acidente caindo em cima de pessoas e veículos. Defiro a presente indicação. Indicação número 126, 2019. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicito ao Poder Executivo, através de seu setor competente, que seja realizada uma contratação com a empresa laboratório, com a finalidade de analisarem, periciar a água de nossa cidade. Guaíra, 30 de maio de 2019. Vereador autor Sandro Sabino Borges. Vereadores que apoiam. Agnaldo da Silva Tadeu. Oswaldino da Silveira. Gilmar Soares da Fonseca. Elza Aparecida Barbosa Ramada. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Vereador Sérgio Arruda Viana. Vereador João Batista Ilhéus. Vereador Carlos Magno Parido Chervonca. Vereador Alessio Moroni. E vereadora Ligie Succa. Defiro a presente indicação. Justificativa. Perdão, presidente. Há notícias publicadas pelo Ministério da Saúde de que as águas do consumo humano em nosso país está com grande índice de contaminação e que, inclusive, nossa cidade está no mapa dessa informação. Sendo assim, mediante essas notícias e análise solicitado, será de grande importância para que prestemos esclarecimento a nossa população. Defiro a presente indicação. Indicação número 1, 127, 2019. A vereadora que o presente subscreve, usando suas atribuições legais na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao Poder Executivo, através do seu setor competente, que viabilizem a instalação da pedra brita ou bica corrida na estrada do Diamantino, que liga o Maracajú dos Gaúchos a Capivari, aonde se faz necessário uma patrola recentralizando as pedras das laterais. Guaíra, 30 de maio de 2019. Viradora Autora, Marlene Rosa de Oliveira da Lacoste. Justificativa. A presente indicação tem o intuito de que, para os moradores das localidades indicadas, haja mais conforto, segurança e comunidade. Defiro a presente indicação. Indicação número 128, barra 2019. O vereador que o presente subscreve, usando suas atribuições legais na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao Poder Executivo o projeto de lei que se anexa, a qual dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Guaíra, estado do Paraná e de outras providências. Vereador Autor, Agnaldo da Silva Tadeu. Justificativa. A empresa concessionária do serviço público de abastecimento de água é obrigada a instalar o equipamento na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel. As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação serão de responsabilidade da prestadora. O projeto de lei determina ainda que a instalação dos aparelhos eliminadores de ar deverá ser feito pela Sanepar ou por outra empresa autorizada. Outro ponto do projeto é que estabelece que os novos hidrômetros já deverão ter o eliminador de ar instalado conjuntamente sem despesa adicional ao consumidor. O descumprimento da lei acarretará em multa a companhia de abastecimento no valor de 100 UFIR. Unidades fiscais e municipais acrescida de 1 UFIR por dia de atraso. São 100, né? 100 UFIR. Defiro a presente indicação. Moção número 012, 2019. A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, vem por meio desta manifestar moção de reconhecimento, aplausos e concluações ao senhor Henrique França Triques. Referida a homenagem, se direciona ao senhor Henrique França Triques, de Guaíra, Paraná. Devido ao seu histórico de vida na cidade. Henrique França Triques, filho de Henrique Bartolomeu Triques, médico pioneiro em terra roxa desde 1962. Em memoriam Biverle Triques. Empresária, nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 4 de janeiro de 1959. Veio para o oeste do Paraná, terra roxa, com seus pais aos 3 anos de idade. No ano de 1962, estuou no colégio CNEC de Guaíra. Casou-se em terra roxa com o idelma cesárea triques em 10 de janeiro de 1982. Ele formou-se em medicina pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, em Curitiba, no ano de 1988. é especialista em ginecologia e obstetricia, ultrassonografia e comoscopia. é sócio efetivo da Sociedade Paranaense de Ginecologia, o SOGIPA, e da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetricia, Febrásco. Ele formou-se em psicologia, então retornaram para trabalhar no município de Terra Roxa no ano de 1989, e Guaíra no ano de 1994. Desta união, tiveram dois filhos, Thaisa Cesária Triques, nascida em 7 de março de 1984, formada em odontologia, casada com Marco Aurélio Schmitz, formado em medicina, e Rodrigo Henrique Cesário Triques, nascido em Terra Roxa em 26 de abril de 1990. Também formado em medicina, como médico, trabalhou pelos municípios de Guaíra e região, salvando vidas e trazendo vidas ao mundo, sentindo-se feliz e realizado por ter escolhido esta profissão que tanto ama. O doutor Henrique França Triques trabalhou pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa e na Clínica Aparecida do Norte de Terra Roxa, no período de 1989 a 2013, e recebeu vários prêmios como médico destaque do ano. Em Terra Roxa, em Guaíra, em 2015, recebeu o título de cidadão benemérito do município de Terra Roxa. Em 2017, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em Curitiba, recebeu o diploma de... Demensão horrorosa pela sua brilhante carreira de médico, ginecologista e obstetra, bem como pelo serviço prestado na área de saúde em prol da população. Também trabalhou pela Prefeitura Municipal de Guaíra e no Hospital São Lucas de Guaíra, no período de março de 1994 a 2005, e no Hospital São Paulo de Guaíra, no período de 2005 a 2018. Atualmente trabalha em Guaíra no Hospital Assiste, no Instituto de Especialidade São Paulo e IESP, sendo um dos sócios proprietários, e no Centro Clínico e Estético, Memphis, atuando como médico em Guaíra há 25 anos. A inspiração pela medicina foi desde criança, vendo o seu pai atuar com tanto amor e dedicação à medicina. É um sarcedócio, onde você desenvolve dedicação exclusiva. É uma profissão que proporciona muita realização pessoal, onde a família precisa entender e apoiar para tornar-se um profissional de sucesso e de grandes realizações. Assim, há 31 anos, sendo muito antecioso e dedicado com seus pacientes, o doutor Henrique atua porque ama o que faz, demonstrando um sentimento lindo e singelo por cada gestante e cada bebê que nasce, onde contempla-se a sua alegria e satisfação, com respeito, honestidade, integridade e sem máculas. Contribuiu com mais de 12 mil nascimentos de Guaíra e região. Dentre esses casos de mulheres com dificuldade para engravidar e gestações de alto risco, onde, sem o seu cuidado e suporte profissional, muitas destas gestações não teriam sido viáveis. Exercer uma profissão desgastante e estressante, como a medicina, requer muito cuidado para harmonizar o corpo e a mente. O médico deve buscar a mesma qualidade de vida e bem-estar que prega aos seus pacientes. Sendo assim, o doutor Henrique teve como hobby o lazer e arbitragem de futebol profissional. Foi árbitro da Federação Paranaense de Futebol, chegando ao quadro de árbitros profissionais da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Pelo período de 18 anos, foi reconhecido como um dos mais competentes árbitros do país e recebeu o prêmio máximo de chuteira de ouro, como o melhor árbitro do ano de 1999 do estado do Paraná, além de ser premiado em diversos jogos como destaque da partida. Ainda participou do final do Campeonato Brasileiro do ano de 2000, na época, foi um dos árbitros de futebol brasileiro como formação também em medicina, e o único do Paraná. Atualmente, o futebol ainda é o seu lazer preferido, e joga no time que foi formado há 27 anos em Terra Roxa com um grupo de amigos. Aos 60 anos de idade, o doutor Henrique, feliz e realizado, concilia a vida profissional, familiar, social e espiritual, salvando vidas e trazendo vida ao mundo, onde procura manter a tradição, agregando os novos membros da família em sua equipe profissional. A sua vocação de 31 anos é admirável, é bênção divina, é modelo para tudo. Deste modo, esta Casa de Lei, através da presente moção, presta sua homenagem ao Sr. Henrique França Triquês pelos seus comprometimentos para com essa cidade. Diante do acima exposto, ouvido o plenário e atendido todas as formalidades legais, a Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, requer que seja dado ciência desta deliberação ao Sr. Henrique França Triquês, de Guaíra, Paraná, bem como conste a presente moção no registro histórico dessa Casa de Lei. Sala de reuniões da sessão da Câmara Municipal, Guaíra, 30 de maio de 2019. Vereador-autora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa, vereadores-coautor Elza Aparecida Barbosa Ramoda, vereador Oswaldino da Silveira e vereador Agnaldo da Silva Tadeu. Em discussão, a moção número 12, barra 2019. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de falar, doutor Henrique, sobre o senhor um minutinho, tá? Dois minutos, presidente. É o tempo que eu conheci o senhor, a doutora Idelma, hoje a doutora Thais, doutor Rodrigo, hoje médico. É mais que merecida essa moção. É pouco. Pelo trabalho de vocês, do nosso querido doutor Henrique Pai, que hoje não está mais aqui, mas está nos vendo de onde ele está. O senhor é essa pessoa que eu aprendi a admirar. Hoje o meu filho também trilha, se Deus quiser, logo ele vai estar igual ao senhor nessa profissão. Essa família linda, o doutor Marco Aurélio, o doutor João, que ele também está. Parabéns. Continue assim, doutor, tá? Pelo resto da sua vida, mostrando que quer ser um médico, que quer medicina. O dinheiro não é tudo na vida. O senhor nos mostrou, o doutor Henrique Pai nos mostrou, como que atendeu um paciente, principalmente uma gestante. Deus abençoe toda a sua família. E obrigado por tudo que o senhor fez por mim e pela minha família. senhora presidente, colegas vereadores, senhores internautas, ouvintes da Rádio Costa Oeste. Com relação ao homenageado desta casa, eu queria, senhor presidente, aqui desta tribuna, dizer que, afirmar aqui com todas as letras, de que nós, a nossa administração, a da Silveira, é muito grata a esta família, a família Triclês, que foi exatamente na época em que enfrentávamos aqui uma das maiores carências de técnicos, área da saúde, de médicos. Foi quando, quase em desespero, nós procuramos o patriarca desta família, o saudoso doutor Henrique Pai, como nós chamávamos. e ele prontamente nos atendeu e iniciaram o trabalho de atendimento aqui em nossa comunidade. Então, é por essas números das razões, imperiódicas das razões, é que nós agradecemos e somos bastante gratos ao nosso homenageado e a toda a sua família que prestaram trabalho na área que mais necessitava na época e hoje estamos aqui trazendo essa toda essa mensagem pela vida toda essa mais ditada pela que nós temos sem favor nenhum para nós e nós lamento que a causa que foi apenas dessa que dela como ela é com certeza nossa excelência é muito mais do que essa melhor que nós estamos aqui e nós estamos aqui depois de ver a longa de uma liberação passada boa noite gostaria de estar agradecendo as homenagens aqui realizadas pelos nobres colegas e juntamente estar pedindo a este apoio para essa moção de todos os colegas que possa estar aprovando essa moção de reconhecimento aplausos e reconhecimentos visando a prestatividade honrosa que o doutor Henrique juntamente com toda sua família vem prestando ao nosso município com tanto esmero com tanto carinho com tanto amor e eu não acho infelizmente como o senhor Oswaldino disse é simples essa homenagem mas é com todo o nosso coração que a gente está entregando para o senhor nesta noite após ouvir o plenário e aprovação por unanimidade eu acredito e então eu realmente gostaria doutor Henrique doutor Idelma assim cumprimento o Rodrigo a Ana doutor Rodrigo a Ana que é doutora também mas no direito a Thaisa que conheci agora doutor Marcos também uma família que acredita em Guaíra e há tantos anos há 31 anos realiza um excelente trabalho e um exemplo a ser seguido de bom médico de um médico realmente carinhoso amoroso cuidadoso acima de tudo eu sou prova disso porque se hoje eu estou aqui é graças o carinho o amor a atenção do doutor Henrique da doutora Idelma então eu sou muito grata e é por isso que hoje eu tenho a honra de poder estar entregando essa moção para vocês juntamente com os nobres colegas muito obrigada bom por mais que o meu nome não consta na moção de aplausos e reconhecimento o doutor Henrique sabe da consideração e da minha gratidão porque os meus dois maiores tesouros vieram por suas mãos né doutor e eu tive também o privilégio dos primeiros dentinhos dos meus filhos estarem aos cuidados da doutora Thaisa que sempre atendeu com muito carinho é um agradecimento muito enorme e uma honra muito grande de homenageá-lo no dia de hoje então vamos dar continuidade não havendo mais discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade terminada terminada a parte reservada de leitura e deliberação das matérias do expediente passamos para os oradores convido o vereador Gilmar Soares da Fonseca para fazer o uso da tribuna boa noite boa noite presidente boa noite nobres vereadores boa noite internautas ouvintes da Costa Oeste público aqui presente funcionário dessa casa legislativa a guarda municipal enfim a todas as pessoas que nos dão a honra de estar conosco hoje nós queremos aqui hoje agradecer o nosso bom Deus por esse privilégio que nos propicia mais uma vez de estarmos nessa casa legislativa se não fosse Deus não estaríamos aqui Deus é tão bom e misericordioso que nos propicia essa grande oportunidade eu fico muito feliz hoje com essa moção honrosa de congratulação ao doutor Henrique França que Deus lhe abençoe doutor João doutor Rodrigo doutor Marcos doutora Thaisa enfim toda essa família que está hoje nos honrando com a sua valiosa presença que Deus abençoe vocês nessa missão nesse sacerdócio de servir a nossa comunidade não só por dinheiro mas com certeza por vocação atender além muitas vezes da expectativa do paciente nós sabemos que Deus é o médico dos médicos mas ele usa a mão de vocês para salvar vidas e hoje nós temos muitas pessoas que estão entre nós por conta da ação amorosa e carinhosa de vocês nas vossas atividades aqui no nosso município parabéns a todos os doutores que estão presentes seus familiares que Deus abençoe vocês copiosamente vale a pena passar pelo mundo e plantar boas sementes e deixar bons exemplos e vocês são para nós um ótimo exemplo para a nossa juventude para a nossa sociedade que Deus diga se abençoar a família e os passos de vocês cada dia mais muito bem nós queremos com muito carinho fazer aqui as nossas indicações todas as sessões nós fazemos indicações indicações são os pedidos que nós enviamos ao executivo tentando muitas vezes mobilizar o executivo e sensibilizar ele diante dos clamores da nossa comunidade esses pedidos que nós fazemos executivo em forma de indicação é um pedido da comunidade que vem até nós e nós enviamos esse pedido ao executivo diante do seu orçamento às vezes o orçamento é apertado mas dentro das suas possibilidades o executivo vai executando essas obras e atendendo essa grande demanda dos nossos munícipes hoje eu quero fazer aqui duas indicações nesse momento indico ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento prefeito municipal de Guaíra indico ao senhor prefeito que realiza através do setor competente a substituição gradativa das árvores da avenida Mate Laranjeira bem como das vias secundárias muitas árvores estão podres contendo muitas vezes cupim e com a substituição destas haverá mais segurança pois da forma que está pode haver acidentes caindo em cima de pessoas e também veículos eu só quero mostrar rapidamente ali algumas dessas árvores depois nós seguimos aqui explicando essa indicação que estamos fazendo hoje está aí algumas árvores foi tirado aleatoriamente mas algumas árvores que já passaram da hora de serem substituídas estou pedindo ao excelentíssimo prefeito municipal que faça essa substituição na Mate Laranjeira com certeza vai ficar uma paisagem muito mais bela muito mais bonita e muito mais segura para os transiuntos que passam diariamente por ali para as pessoas que vão aos comércios para os comerciantes com certeza a avenida Mate Laranjeira ela merece uma grande revitalização não só na questão da substituição das árvores mas das calçadas já fiz várias indicações para a Mate Laranjeira pedindo para colocar travessias elevadas porque os veículos passam em alta velocidade muitas vezes colocando em risco a vida das pessoas estou fazendo hoje mais essa indicação pedindo ao executivo que olhe com carinho procurando mobilizá-lo se você puder acender a luz eu agradeço Zezinho muito obrigado Adalto vamos seguindo aqui a arborização urbana adequada promove melhoria de qualidade de vida para a população pois contribui para a regulação da temperatura propicia a umidade sombra e reduz a poluição em contrapartida a árvore em estado de risco as árvores condenadas tem que ser substituída em função do perigo de acidente que oferece seja na queda durante a chuva ou questão do vento seja na queda de galhos secos sobre as pessoas e carros seja na varia da rede elétrica muitas vezes cabe a prefeitura através de sua secretaria regulamentar a substituição de árvores englobando definições das espécies mais indicadas como sistema de ridicular adequado para evitar as rachaduras nas calçadas com porte que facilite a poda principalmente não ofereça risco as residências e as redes de distribuição de energia elétrica a escolha adequada de espécie promove economia tanto para o município quanto também para o município para evitar prejuízo nas redes elétricas nas calçadas e nas redes de água e esgoto na arborização urbana são várias condições exigidas de uma árvore a fim de que possa ser utilizada sem acarretar inconveniente como por exemplo primeiro na classificação e na escolha dessa árvore precisa ser uma árvore resistente a praga e doença segundo os troncos e ramos das árvores devem ter lenho resistente para evitar a queda na via pública bem como serem livres de espinhos não pode colocar árvores nas vias públicas que tenham espinho terceiro a folhagem deve ser de renovação e tamanho favoráveis já que pode causar entupimentos de calhas e canalizações quanto não danificar coberturas e telhado quarto quanto as raízes essa deve ser profunda para evitar que as árvores venham a prejudicar as calçadas e as fundações dos prédios e muros então são quatro questões aqui importantes em relação a substituição dessas árvores em diversos municípios a prefeitura conta com a parceria da concessionária de energia elétrica que auxilia financeiramente na arborização urbana visando a substituição de árvores inadequada e fornecendo muda o plantio então o município pode fazer uma parceria com a Copel certo buscando ajuda financiamento parcerias para a substituição gradativa destas árvores estou hoje fazendo essa indicação excelentíssimo prefeito municipal para que ele realmente faça isso durante aí até o final da sua gestão substituindo gradativamente essas árvores procurando trazer melhor segurança aos nossos munícipes eu não estou enviando isso em forma de projeto porque as vezes nós enviamos projetos aqui quando tem custo para o município nós ferimos aí a iniciativa que precisa ser do executivo não do legislativo então nós esbarramos nessa questão em relação a projetos mas estou enviando aqui vários artigos e várias ideias importantes para a substituição dessas árvores espero que o prefeito se mobilize com a sua equipe e realmente faça um trabalho a contento da nossa comunidade estou fazendo também uma segunda indicação com a indicação muito simplória e parece ser uma indicação pequena mas aqui nós não escolhemos o tamanho da indicação nós ouvimos a comunidade eles vêm até nós e nós pedimos ao prefeito se for possível ele fará indica o excelentíssimo senhor Heraldo Trento prefeito municipal de Guaíra que segue indica o senhor prefeito que viabiliza um quebra-mola nas proximidades da igreja a renascer com Cristo na rua Bahia 370 lá no parque Hortense na localidade há um grande fluxo de crianças idosos da igreja entrada e saída e os veículos passam em alta velocidade colocando em risco a vida das pessoas integridade física estou fazendo ao prefeito essa indicação uma indicação simplória não é caro para fazer um quebra-mola ali com certeza pedir ao prefeito que possa atender também aquela comunidade que vem cobrando a gente desde o princípio da sua gestão esperando que o prefeito realmente venha atender aquela comunidade ali a contento eu só quero nesse instante trazer um aviso lá para o Jardim Guaíra quero agradecer a equipe da limpeza pública que passou hoje lá no Jardim Guaíra onde nós residimos fizeram uma boa limpeza lá eu havia reclamado já há algum tempo porque quando vai chovendo vai empossando barro próximo ao meio fio e aí você não vê mais o meio fio e hoje eles fizeram um trabalho muito bom lá passaram lá toda a equipe limparam né e graças a Deus ficou muito bom parabéns a equipe aí da limpeza fez um trabalho excelente parabéns aos funcionários público que Deus abençoe e guarde vocês sempre quero avisar também os moradores do Jardim Guaíra que nós estamos no mês de junho é o mês onde você pode colocar o seu entulho porque vai o pessoal vai passar recolhendo nesse mês no Jardim Guaíra passa no mês de março no mês de junho e em outubro então pedi aos moradores do Jardim Guaíra que de repente for cortar alguma árvore alguma coisa algum entulho com sentido vou colocar algum entulho que coloque agora mas nada de jogar cachorro morto sabe essas coisas tem que ser entulho você vai jogar quem sabe você vai limpar o seu quintal alguma árvore algum galho você vai colocar porque esse mês de junho a equipe da limpeza passará no Jardim Guaíra recolhendo para que a gente tenha um bairro bonito um bairro limpo demonstrando que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte os vereadores fazem a parte deles o executivo também e a população enquanto a partida fazendo a sua parte nós teremos uma cidade segura mais limpa mais bonita meu muito obrigado senhoras e senhores que Deus abençoe a todos tenham uma ótima semana obrigada vereador peço ao vice-presidente Sérgio Arruva da Viana para que assuma os trabalhos da casa para eu fazer o uso da tribuna assumindo os trabalhos desta casa passa a palavra para a vereadora Lume ao cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente Sérgio Arruva da Viana aos novos colegas aos funcionários da casa aos internautas ouvintes da rádio Costa Oeste e ao público aqui que nos honra com a vossa presença meu boa noite gostaria de ressaltar mais uma vez que é uma honra doutor Henrique estar homenageando o senhor esta noite bom essa semana não consegui fazer minhas indicações mas eu vou fazer um resumo dos trabalhos que estamos fazendo aqui na Câmara Municipal de Guaíra amanhã receberemos uma sócia proprietária de uma autoescola que nos dará informação sobre o programa Habilita Paraná é um programa social para pessoas que não tem condições financeiras adquirir a primeira carteira de habilitação que o custo é muito alto então tem esse programa que é desconhecido por nós munícipes e estamos ali pedindo para para a pessoa responsável da autoescola que está cadastrada vir aqui prestar algumas informações para a gente poder divulgar nas nossas redes sociais também gostaria de falar que hoje foi o primeiro dia que foi liberada a vacina da campanha da vacinação é uma sobra das pessoas que foram aqueles grupos prioritários então está aberto a vacinação para três tipos do vírus de influência o H1N1 H3N1 e B então qualquer pessoa de qualquer idade crianças podem ir lá com a sua carteira de identificação criança seria muito bom se levasse a carteirinha de vacinação da criança e requisitar ali a vacina o lote é limitado mas não precisa de correria ainda tem bastante vacinas ali muita gente já foi hoje eu acho que durante toda a semana estará ali atendendo das 7h45 às 11h45 das 13h45 às 16h45 ali no prédio da vigilância sanitária na sala de vacinação então é muito importante para que todos se vacinem porque eu acho que é algo que a gente não pode brincar é com a nossa saúde então está aberto para todos os munícipes a partir de hoje essa semana nós vamos começar o projeto de coleta seletiva de isopor é um projeto inovador o isopor ele ele tem uma certa rejeição pelos catadores de coleta seletiva porque ele não tem mercado mas juntamente ali com Cofra Carmo estamos iniciando um projeto para uma colaboração de sustentabilidade da nossa cidade e logo logo a gente vai estar aí divulgando da maneira correta e pontos de coleta dos isopores também gostaria de dizer que hoje eu eu fui verificar sobre o conselho da comunidade nós nós temos 110 apenados em Guaíra 110 apenados prestando serviços né pagando horas para fazer a diminuição de sua pena e dentre eles temos bons profissionais pedreiros eletricistas e eu estive ali averiguando o quanto eles podem colaborar aí com a nossa cidade então amanhã estarei reunindo com o presidente do conselho da comunidade que ele é responsável por essa área de fiscalização dos apenados já estive hoje à tarde com a assessora Madalena com a servidora Silvana para a gente tentar organizar uma logística de trabalho para esses apenados para ter um resultado melhor aí de serventia para o nosso município é uma mão de obra de graça gratuita e que eu acho que pode colaborar muito aí com o nosso município também gostaria de aproveitar um trabalho que nós vamos iniciar nós tentamos iniciar meio tarde esse ano um pouquinho antes da declaração do término da declaração do imposto de renda e hoje numa reunião de alinhamento com os assessores estivemos reunidos e vamos colocar aí ativa a campanha de doação da parte do imposto de renda para causas sociais então nós temos de 3 a 6% do nosso imposto de renda que nós podemos fazer com que volte o nosso município estamos aí capacitando os assessores para começarmos essa campanha para o nosso imposto de renda já que a gente tem que pagar mesmo que volte para a nossa cidade no mais agradeço a presença de todos e tenha uma boa e abençoada semana meu boa noite convida a vereadora aluno para reassumir os trabalhos desta casa retornando os trabalhos convida a vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa para fazer o uso da tribuna Boa noite senhora presidente nobres colegas público que nos honra com vossa presença aos internautas aos ouvintes da rádio Costa Oeste em especial quero agradecer a presença aqui do doutor João Tardovski que já aqui foi mencionado já foi honrado também com uma moção nesse título e hoje os nossos holofortes estão para o doutor Henrique a qual é homenageado desta noite juntamente com sua família porque eu sempre falo que quando o pai e a mãe da gente se dá bem trata bem o filho que eu acabei de falar de falar é um orgulho do pai é um orgulho da mãe e aí fala assim a palavra de Deus fala assim deixar vir a mim as crianças e não as impeçam pois o reino dos céus pertence aos que são semelhante a essa e o doutor Henrique em especial as crianças crianças essas que eu tenho orgulho de dizer da minha Maria e do meu Marcos Arthur que foi trazido por este mundo pelas suas mãos bem como a minha existência que aqui estou graças a ele como disse a doutora Idelma também se hoje eu estou onde estou é graças o amor o carinho o respeito e principalmente a humildade deste homem e desta mulher falei que eu não vou chorar quando ainda o Rodrigo a Thaisa estava estudando a gente ia no consultório era um orgulho deles falar de vocês sempre meus filhos meus filhos e hoje eu acredito que a felicidade não cabe no coração desses dois em ver os dois filhos a Nora o Genro trabalhando junto uma família prestando serviço de uma maneira tão honrada tão íntegra tão sincera a nossa população guairense e a toda a região nós sabemos como aqui foi lido o histórico que vários são os municípios que o doutor Henrique atua e já atuou mas especificamente nós guairentes temos a honra e o orgulho de ter o senhor como nosso médico nosso amigo amigo este que vocês vão poder contemplar as ações que ele tem feito juntamente com a família ele desde pequeno ele que é filho do seu Henrique pai exemplo de uma semente que ele plantou aqui nesta terra e hoje essa semente germinou cresceu e deu frutos frutos que são seus dois filhos filho também da Bervelli sua mãe que não está aqui hoje mas tenho certeza que está orgulhosa do senhor ter recebido esse título título que se torna até pequeno diante dos prêmios que o senhor já recebeu chuteira de ouro da assembleia legislativa estatual uma menção tudo isso honra ao mérito cidadão benévérico de terra roxa tudo isso doutor Henrique não é porque as pessoas só gostam do senhor é porque o senhor merece é que nesta vida tudo que nós plantamos nós colhemos e o senhor plantou e planta bons frutos e esses frutos estão germinando outros já cresceram e reproduziram e eu tenho certeza doutor Henrique que esta não é e nem será a última das muitas outras que vão vir porque eu tenho certeza que assim como teu pai ainda o senhor tem muito chão pela frente muitos partos para muitas crianças para pôr neste mundo crianças essas que vão passar das 12 mil crianças bebês que o senhor colocou nesta terra por onde o senhor andou aqui em Guaíra terra roxa mundo novo dentre outras então eu vejo o orgulho deste homem estampado na família dele ele é um exemplo de pai presente de esposo que a gente acompanha todo momento nas consultas sempre está a doutora Idelma apoiando e realmente essa profissão é ser apoiadora né Thaís é saber entender o esposo né Ana a mulher a mulher sabe edifica sua casa e vocês tem mostrado ter essa sabedoria continuem assim firmes trilham por esse caminho como eu disse logo será o Rodrigo logo será o Marco Aurélio né que nós vamos ter a honra talvez nós não não estaremos mais aqui mas estaremos ali indicando o nome de vocês porque somos testemunhas do bom trabalho que vocês realizam e muito vai realizar no nosso município doutor Henrique hoje com 60 anos de idade não parece porque o espírito esportivo o espírito jovial dele não deixa nunca essa idade aparecer só os cabelos brancos que se tornam um charme para ele né doutor Idelma então ele que foi conceituado um dos melhores árbitros e o único árbitro médico que é muito difícil conciliar isso né mas quando se tem amor dedicação e um hobby consegue e ele tem conseguido né conseguiu muitas vezes e nunca deixou suas pacientes na mão ao contrário sempre responsável eu já vi ele cancelar uma partida de futebol mas eu nunca vi ele deixar uma gestante na mão é por isso doutor Henrique que hoje nesta casa de leis e eu trago aqui o abraço da minha filha Maria que é uma seguidora dos teus caminhos e hoje na medicina ela sempre te tem como exemplo e agora o Rodrigo que é paciente dele também né e ela mandou mãe eu não vou estar lá porque está na faculdade mas dá um abraço nele por mim porque ela é testemunha de tudo que o senhor fez na nossa vida na nossa família então hoje doutor Henrique diante desses 31 anos de serviços prestados a nossa cidade mais do que bodas de prata né quase bodas de ouro e eu acho que vai chegar lá esperamos que sim né nós ouvindo o plenário aprovando por unanimidade e atendendo todas as formalidades dessa casa de leis né requeremos então que seja dada a ciência dessa deliberação ao senhor bem como consta a presente moção nos registros históricos dessa casa de leis pode o tempo passar o quanto for o teu nome vai ficar cravado nos históricos desta casa de leis Deus abençoe poderosamente o senhor doutor Idelma e toda a família que aqui está os amigos de terra roxa o Fábio acho que a esposa né a filha enfim todos que aqui estão e os que não puderam estar presente que está acompanhando pela internet que é um orgulho como vocês vão poder ver no facebook as pessoas já falando que é um médico a ser seguido exemplo é um médico maravilhoso é um médico vocês vão acompanhar que Deus abençoe poderosamente e receba essa singela homenagem mas de todo o coração desta casa de leis muito obrigada pode acender as luz peço mais um minuto por favor senhor presidente com sentido gostaria de deixar aqui para os nobres colegas que consta nessa já em trâmite para aparecer jurídico um projeto de lei de minha autoria juntamente gostaria de deixar em aberto para quais os vereadores de preferência todos quiserem participar projeto de lei onde ele relata a ficha limpa para os cargos comissionados sejam eles secretários diretores assessores do executivo mas também dessa casa de leis nós temos um ficha limpa na política né mas diante de tantas coisas que nós estamos vendo no nosso país eu estou montando esse projeto que é um projeto que foi Marechal Cândido Rondon do meu amigo vereador Arion e que eu achei muito interessante que nós estamos aqui analisando juridicamente acredito que na próxima sessão ele vai estar aqui para leitura e gostaria de já pedir o apoio dos nobres colegas membros das comissões porque ele vai tramitar pelas comissões para que possa estar apoiando esse projeto não é um projeto que é inconstitucional ao contrário ele vai trazer uma grande constitucionalidade no nosso município uma grande transparência e especialmente uma grande qualidade dos servidores seja ele de autarquias empresas públicas prefeitura ou câmara dos vereadores né às vezes a gente esquece que a câmara dos vereadores também ela tem os cargos comissionados que ela também administra recursos e cabe a nós vereadores também estar fiscalizando o nosso local de trabalho que eu sempre falo que o nosso direito e dever é começar fazendo a lição de casa então eu gostaria de estar pedindo apoio e os vereadores que quiserem colocar o nome no projeto está em aberto só procura nossa assessora para que ela possa estar nominando e que realmente a gente possa estar aprovando tenho certeza que vai ser muito bom é um projeto que venha somar com a integridade e a transparência do nosso município muito obrigado volto nas explicações pessoais obrigada vereadora convido o vereador Oswaldino da Silveira para fazer o uso da tribuna senhora presidente colegas vereadores senhores internautas ouvintes da rádio aosta oeste eu queria inicialmente senhora presidente nessa minha fala eu queria me referir aqui ou melhor dizendo queria fazer um agradecimento um agradecimento ao pastor Walter que administra a igreja Assembleia de Deus Jerusalém ontem participamos lá de um culto e tivemos a grata satisfação e participarmos do encerramento do culto o pastor Walter fez uma orou fez uma oração pela saúde pela recuperação da saúde da ex-prefeita Ada Silveira que há sete anos vem lutando contra um câncer então nossos sinceros agradecimentos ao pastor Walter eu queria também nessa minha fala senhora presidente eu queria prestar aqui uma homenagem pós ao pioneiro Baltazar Sanchas é mais um pioneiro que partiu Baltazar que há 91 anos juntamente com sua família vieram para unir para unirem-se a outros pioneiros e desbravar esta região o Baltazar descendente de uma família da qual Guaíra deve também o seu desenvolvimento e o seu progresso a família Sanchas que quando aqui chegou instalou-se ali e formou a comunidade Capivari do Sancho Baltazar com certeza está lá na mansão celestial porque feliz do ser humano que ao passar pelo caminho da vida possa deixar o rasco Baltazar constituiu aqui uma família no plano de Deus Criador deixou aqui filhos netos gêneros que com certeza vão continuar caminhando naquele caminho que ele construiu que ele ajudou a traçar então aqui desta tribuna queremos deixar os nossos votos de pesar aos seus familiares eu queria também senhora presidente aqui sugerir aos nobres colegas vereadores para que para que pudéssemos pautar e produzir ou melhor produzir uma pauta que possa se elaborar um projeto de emenda impositiva incluindo no orçamento do município recursos para que os colegas vereadores cada um membro dessa casa possa destinar esses recursos a obras que cada um achar prioritária só para ilustrar senhora presidente caros colegas eu queria aqui lembrar alguns municípios que já estão adotando esse projeto nós temos aqui por exemplo vereadores de Foz do Iguaçu onde passaram a matéria para a imprensa regional que diz o seguinte com as emendas impositivas deste ano incluídas no orçamento do município de Foz do Iguaçu os vereadores de Foz garantiram mais de 100 obras e serviços para a população por lei a realização das obras indicadas por cada vereadora é obrigatória por parte da prefeitura e que lá já iniciou o início das obras quer dizer aqui também nós temos o município de Guarani do Iguaçu que também incluiu no orçamento através é claro desse projeto de emendas impositivas recursos no valor de 492 mil reais para cada membro daquela casa de lei então senhores vereadores nós tão logo chegue a esta casa tão logo o executivo protocolo aqui a a aloa para o próximo ano nós precisamos que a nossa assessoria jurídica senhora presidente procure junto para facilitar é claro procure junto a os municípios que já implantaram esse projeto e vamos copiá-lo e vamos implantar aqui porque assim cada um de nós cada um dos membros poderão destinar os recursos que é a lei amparar aqui os valores nós não sabemos qual é o percentual mas vamos nos fundamentar nesses projetos que já estão em andamento em outro município para que cada um possa destinar os recursos onde considerar prioritário em algumas obras por exemplo saúde ação social enfim vamos nesse nesse orçamento que está previsto para o próximo ano vamos criar vamos criar esse projeto para que possamos dessa maneira amparado nesse projeto participar de alguma obra que se possa ser executada a pedido de cada um dos membros dessa casa é o que eu tinha a dizer obrigada vereador convido o vereador santo sabino borges para fazer o uso da tribuna excelentíssima senhora presidente nobres pares público aqui presente ouvintes da rádio costa oeste internautas meu muito boa noite quero aqui iniciar essa tribuna primeiro eu quero agradecer para parabenizar na verdade a vereadora Marlene pela iniciativa também poderia deixar de falar ao senhor doutor Henrique sobre o seu trabalho realizado em prol da nossa cidade do pessoal da de terra roxa e de toda a região já foram ditas as palavras aqui pela vereadora Marlene e também pelo nosso secretário mas eu quero no fundo do meu coração desejar ao senhor e a sua família saúde e que continue sendo essa família linda e prestando esses serviços que são de grande importância para toda a população não só de Guaíra como de toda a região tá meus parabéns que Deus continue dando saúde ao senhor para continuar exercendo essa função nobres pares também quero aqui através dessa tribuna fazer algumas cobras tem visto que todos os vereadores aqui nós apresentamos várias indicações sobre solicitações da população que é algo que a população nos cobra infelizmente o vereador poder legislativo não tem o poder de executar e são através das indicações que fazemos o nosso não é o nosso trabalho exatamente mas de pedir ao prefeito algumas melhorias para a nossa cidade eu tenho aqui senhoras e senhores várias indicações feitas e que infelizmente pelo que eu ouvi que eu lido pelo secretário que em cada sessão o prefeito tem encaminhado algumas respostas a alguns vereadores sobre as suas indicações mas eu gostaria ou que ele encaminhasse isso é um pedido eu não posso obrigá-lo porque isso não é uma obrigação também dele encaminhar mas a resposta sobre todas as indicações que os vereadores fazem porque senão a população começa a desacreditar muitos recebem as informações outros não obtêm êxito sobre o pedido ao poder executivo e eu tenho visto que as pessoas nos cobram e nós não podemos dar o respaldo a resposta certa à população eu vou citar aqui alguns aos senhores por exemplo hoje protocolei esse pedido ao prefeito em parceria com os nobres sobre a questão de um contrato com a empresa ou um laboratório para fazer essa análise da água até muito importante que os doutores estão aqui isso aqui eu captei através das redes sociais também de uma divulgação da revista Exame publicado pelo Ministério da Saúde sobre a questão da contaminação da água em todo o território brasileiro e também dentro de Guaíra no mapa existe também a possibilidade da nossa água estar contaminada então para tirar essa essa nuvem negra que paira sobre a nossa cabeça da população que também nos cobre pedimos isso aí para que o prefeito faça ele tem sim ele tem o poder de fazer isso para tirar essa dúvida tomara a Deus que não esteja contaminado conforme está nessa publicação eu também aqui senhoras e senhores através de indicação solicitei também uma ciclovia fui cobrado do cidadão da Vila Eletro Sul uma ciclovia que liga a cidade até o centro até o bairro Vila Eletro Sul nós fazemos a nossa parte cobramos é algo que também tem que ser estudado a respeito do orçamento não é do dia para a noite que as obras podem ser realizadas mas eu gostaria no mínimo de uma posição do poder executivo para podermos dar a resposta à população quero aqui também informar aos pares inclusive sobre o nosso trabalho a fiscalização que é o mais importante eu tenho visto que no portal da transparência tem deixado algumas falhas inclusive para nós podermos fazer o nosso trabalho que é fiscalizar e acompanhar inclusive eu encaminhei vossa excelência ao nosso presidente eu quero aqui deixar claro eu já fiz o pedido ao nosso controlador interno para encaminhar o ofício à prefeitura para o controlador interno do município para que ele possa estar prestando algumas informações ou até mostrando a nós vereadores a forma real de conseguir usar esse portal de transparência porque mesmo quem tem um curso não consegue então inclusive também vou estar mandando uma recomendação ao ministério público para que nos reforça esse pedido ao município para levarmos e ter conhecimento exato sobre os atos que acontecem do poder executivo através do portal de transparência também eu quero aqui agradecer os vereadores pelo apoio dessa indicação e quando a vereadora Marlene o vereador Gilmar todos falando sobre a saúde todos nós vereadora Elza eu tenho algo a dizer sobre a questão do H1N1 que é a vossa excelência também vereadora Lomini alguns dias alguns cidadãos aqui no nosso município foram não diagnosticados porque não fizeram o exame foram tratados pelo o H1N1 só que infelizmente eu tive conhecimento que o próprio sistema tinha apenas duas dois para fazer os exames é um sistema que eu não sei qual que é o método mas estava vencido dois só tinha apenas dois e estava vencido e nós agora estamos nos deparando com frequência com pessoas com uma gripe forte uma pneumonia e cadê será que o sistema já adquiriu esses equipamentos ou a fórmula para fazer esses exames porque os dois que existiam no sistema público na UPA estava vencido e que inclusive uma tia minha que foi diagnosticada fora do município porque aqui não conseguiram diagnosticar ela foi tratada com esse vírus do H1N1 e graças a Deus ela voltou para casa viva mas se tivesse ficado aqui em Guaíra mais um dia tinha falecido isso foi os vizeres do médico da cidade de Toledo vossa excelência só para complementar nós tivemos nessa quinta-feira um caso aqui em Guaíra não teve como constatar porque não foi feito o exame não deu tempo meu amigo mas teve um óbito de um senhor que é o seu Antônio a família veio inclusive conversou comigo nessa casa de leis porque ele estava hospitalizado aqui em Guaíra os médicos tentando fazer de tudo não assiste mas esperando uma vaga e não conseguiu a tempo na tarde da quinta-feira ele veio a falecer então infelizmente é um cuidado só para complementar o que você está falando sobre o H1N1 e a importância desses equipamentos sim é o teste que teria que ter e infelizmente no município não tinha só tinha dois e estava vencido só para a fim de ajudar inclusive as pessoas responsáveis para conseguir adquirir isso porque nós estamos entrando na verdade já estamos passando pelo período do inverno e tomara Deus que não aconteça mais com nenhum cidadão eu também quero aqui aproveitar a oportunidade de informar a população todos sabem dessa operação muralha que está tendo aqui em nosso município é uma operação que sempre acontece em Foz do Iguaçu e estendeu até aqui a nossa cidade o que tem ocorrido as forças de segurança na verdade do nosso município a maioria estão voltadas para essa operação a BPFROM Polícia Federal Receita Federal o Exército e tem visto as reclamações constantes do cidadão o cidadão está desprotegido dentro da cidade a fronteira pode ser que esteja feita uma muralha mas infelizmente o centro da nossa cidade está tendo assalto a luz do dia os comerciantes já estão inseguros a população está insegura porque o Estado o governo vem quer fechar uma porta de entrada também não vou dizer que não é certo é certo fazer sim só que também tem que olhar pelo centro da nossa cidade tem que olhar pela população da nossa cidade a operação muralha é algo que está passando por Guaíra e se passar vai levar droga lá para o Rio de Janeiro São Paulo arma para fora e quando ocorre ainda o fato de apreensão vão guardar esses sujeitos esmelhantes aqui em nossa cidade ocasionando o que? mais gasto ainda para a nossa cidade infelizmente o poder público tem cobrado inclusive dessa casa aqui até a autorização para doação de um terreno eu quero aqui informar aos senhores e pedir a população vamos lutar vamos lutar porque o Estado o governo só quer impor quer empurrar a goela abaixo ao nosso município algo que não vai trazer nada de benefício infelizmente é algo que só vai trazer malefícios para a nossa população e através disso eu estava analisando disseram nessa tribuna aqui nessa casa que infelizmente eu não estava presente mas eu iria contestar porque se nós não assinarmos de forma alguma se não aprovarmos esse projeto eles vão construir o presídio então eu digo aqui se há uma forma de nós tentarmos barrar esse projeto e eles tentarem fazer me disseram uma desapropriação da área o Estado o Estado não é desapropriar mas traga algo em troca para nós concedido por que não o conjunto habitacional o déficit de habitação em nosso município é muito grande por que não universidade estadual por que não um apoio ao hospital regional para a nossa cidade mas não vem trazer mais mais desculpa aos apenados as pessoas que estão dentro da cadeia mas mais problemas para o nosso município então um alerta aqui aos vereadores que o projeto está em tramitação nas comissões vamos estar atentos sobre isso nós devemos pedir algo em troca mas algo que realmente contempla a população guairense e não malefícios muito obrigado pela presença de todos vocês obrigado aos ouvintes ter a paciência de estar nos ouvindo e acompanhando os trabalhos dessa casa e eu espero que todos tenham uma excelente semana uma boa noite a todos obrigado vereador convido o vereador Sérgio Arruda Viana para fazer o uso da tribuna meu boa noite senhora presidente novos colegas vereadores funcionários desta casa público aqui presente agradecer especialmente doutor Henrique sua família e o meu boa noite muito especial ao doutor João doutor João que foi um médico é importantíssimo na nossa família onde fez um tratamento por muitos anos do meu pai nunca vou esquecer doutor João o seu profissionalismo a sua capacidade e o seu carisma com a nossa família mas hoje eu homenageado aqui ao doutor Henrique né digo-se de passagem a família toda aí na área da medicina essa profissão quando você escolhe a gente vem debatendo aqui várias situações na saúde e quando a pessoa escolhe essa profissão da medicina seja qual ela seja sua profissionalismo cada um tem tem cardiologias que é o doutor João que nem o doutor Henrique que é o estetra então você tem que primeiramente você gostar das pessoas porque você escolher essa profissão você não tem hora não tem dia pra a pessoa necessitou de atendimento o profissional tem que estar ali prontamente pra atender e eu quero aqui parabenizar você vereadora Marlene por essa moção de aplauso onde foi unânimo para os vereadores não seria diferente dizer doutor que a minha filha está fazendo pré-natal junto com o senhor e esses dias atrás até estava conversando com a presidenta ela deu dengue também como várias pessoas no nosso município e passou por umas situações bem difíceis estar aí próximo a ganhar o bebê e o senhor tem sido um médico que aqui os que acreditam que todos que precisaram do seu trabalho o senhor prontamente atendeu com carinho com profissionalismo e dizer que eles precisaram ir numa noite só imagina várias meu genro ligou três vezes numa noite pro senhor lembro até agora uma hora da manhã três horas da manhã e cinco e meia da manhã e o senhor prontamente atendeu as ligações indicando os medicamentos que poderia tomar porque gestante também não pode tomar qualquer tipo de medicamento mas o senhor acalmando porque é um momento de de desespero quando você vê um filho doente ali se passando mas eu quero que parabenizar o senhor doutor Henrique e dizer que Deus dê muita saúde pro senhor pra sua família e que trabalhe não só pelo nosso município os cidadãos de Guaíra mas todos de terra roxa dos municípios próximos do Mato Grosso que precisarem do seu trabalho e o senhor prontamente atende com esse seu profissionalismo e esse seu carisma dizer também que aqui eu sempre trabalho assim em prol do futebol do esporte dizer que o esporte também é saúde sei do do sua carreira como esportista na cidade de terra roxa acredito que o senhor conheça o aranha ali o aranha o zé natal tem vários jogadores aqui de Guaíra que participam em terra roxa eles falam muito bem do senhor e dizer também parabenizar aí pelo seu profissionalismo e ser árbitro também de futebol que não é fácil conciliar as duas coisas mas que nem a vereadora Marlene já falou é o senhor adia uma partida de futebol de ser árbitro mas não adia um atendimento de uma pessoa parabéns a vocês toda a família e que Deus abençoe sempre vocês quero aqui também agradecer a guarda municipal presente sempre as sessões aí o Ricardo dizer a guarda municipal que faz um ótimo trabalho no nosso município cuidando e zelando pelo patrimônio público na sexta estive participando da reunião do conselho rural do nosso município em nome do senhor Sebastião Morata que é o presidente dessa Marcato quer dizer que é o presidente dessa desse conselho e ali esteve reunidos vários lideranças presidentes de comunidades onde ali questiona e aonde você briga e luta por uma estrada melhor água melhor igual fala o agricultor o que ele questiona pela administração que é a estrada boa e água de qualidade então ali os que estavam ali fizeram suas cobranças mas também estão muito contentes com o desenvolvimento dos trabalhos na área rural onde é o responsável por isso é o senhor Zinaldo temos convênio aí com a Itaipu na estrada da faixinha tem atrasado tem atrasado um pouco os trabalhos aí mas é devido aos maus tempos mas dos 12 quilômetros que é para ser feito com esse convênio sete já foi concluído então pedi aos moradores da área rural que tem um pouco de paciência que claro as empresas que participam das licitações também deixam um pouco a desejar mas também o mau tempo não tem colaborado muito então por isso os atrasos desses trabalhos sobre as estradas readequadamente em Pedra Brita a população da área rural está contentíssima só que conversamos com o senhor Zinaldo para passar o rolo que aí sim essas estradas elas serão bem mais melhor para o agricultor quero aqui também dizer que faço parte dessa indicação que o Poder Executivo contrata uma empresa especializada com profissionais para analisar a água do nosso município para tirar essas dúvidas dos nossos guairenses tenho certeza que o Poder Executivo vai acatar essa indicação de nós todos vereadores sendo o autor dessa indicação o vereador Sandro para aí sim nós tirar essa dúvida a Sanepar questionou que não tem problema mas se o município o Poder Executivo tiver o orçamento tenho certeza que irá fazer essa contratação dessa empresa especialista para fazer essa análise na nossa água quero aqui também mandar um grande abraço aos moradores do São Luiz na faixinha em nome do João Eudes do São Antônio todos os familiares daquela comunidade onde no sábado eu estive presente lá no jantar esteve aí reunidos moradores dessa comunidade várias comunidades aí mais de 50 pessoas agradecer toda essa família todos os moradores lá que sempre me tratam ali com o maior carinho então agradecer esses moradores do São Luiz também dizer devido a chuva que esses trabalhos aí das calçadas que vem sendo feito no nosso município no Jardim Zé Balos em outras comunidades aí em bairros Jardim Internacional com certeza também atrasou devido às chuvas mas o tempo normalizando aí com certeza os trabalhos serão novamente aí tendo um avanço no nosso município em breve aí a escola Ana Roger do bairro São Francisco será entregue ginásio de esporte e os trabalhos desse poder executivo que vem trabalhando intensamente incansavelmente para entregar essas obras aí aos nossos guairenses que esse ginásio de esporte doutor senhor que gosta de futebol tá uma novela saiu já há mais de quatro anos aí mas eu tenho certeza que em breve será entregue e diga-se de passagem vai ser um dos melhores do estado aí do do Paraná quero ter o prazer de ver o senhor jogando nesse ginásio de esporte viu doutor hoje seria isso meu muito boa noite a todos e uma ótima semana a todos obrigado vereador convido o vereador Agnaldo da Silva Tadeu para fazer o uso da tribuna excelentíssima senhora presidente Ligiano Missuga nobres pares vereadores internautas e rádio ouvintes que estão nos acompanhando gostaria de deixar o meu boa noite também ao público que se faz aqui presente a guarda municipal Ricardo Xavier e aos demais que se encontram presente de início senhora presidente gostaria de agradecer a vereadora Marlene por ter tido a oportunidade de ter me colocado junto para esta simples e singela reconhecimento doutor e dizer que os fatos falam por si o caminho que nós construímos ao longo da nossa estrada e as marcas que nós vamos deixando nesse caminho eles vão refletir o nosso futuro e dizer quem realmente somos não precisa que o vereador Aguinal tentar colocar a tua figura porque as pessoas nas ruas dizem muito bem quem que é o doutor Henrique oportunidade também parabenizar toda a família doutor Mar grande médico meu sonho ainda é ver toda essa equipe aqui trabalhando atendendo por Guaíra eu sei que atendem atendendo mais eu digo assim abraçar os nossos médicos de Guaíra abraçar o nosso hospital porque nós temos médicos competentes aqui em Guaíra que eu sempre citei e aproveito a presença de vocês para citar novamente então desejo felicidades e saiba que este vereador aqui guarda no peito o reconhecimento do trabalho que vocês realizam aqui porque as pessoas dizem para a gente nós sabemos mas quando nós andamos na rua e ouvimos isso das pessoas nós temos o nosso coração se alegrar minha sobrinha também faz 15 anos e teve oportunidade graças a Deus de ter vindo ao mundo por vossas mãos dando continuidade na minha fala senhora presidente gostaria aqui também de falar ao vereador que me antecedeu que também que também coloca as obras do nosso prefeito da nossa administração gostaria de pedir vereador que levasse esse anseio das nossas calçadas que nós sabemos que tem quilômetros de calçadas a serem feitas ainda na cidade mas essas calçadas só são destinadas infelizmente quando alguns vereadores pedem o trajeto que eu venho novamente a pedir aqui já foi feita a indicação nos três anos da Avenida Alberto Aldol onde tem crianças escolas e precisam de uma atenção mas infelizmente a rixa política aqui no nosso município fala mais alto e deixa os interesses da comunidade em segundo plano infelizmente nesse mesmo contexto digo aqui de uma capacitação que aconteceu na Unipar esses dias agora onde o objetivo era capacitar os agentes comunitários de saúde mas infelizmente uma das pautas foi eu e a vereadora Elsa entristece o nosso coração porque nós sabemos que todos que estão ali estão recebendo recursos públicos e os agentes de saúde que foram lá foram dispostos a aprender não a ouvir perseguições políticas de pessoas que estão à frente do poder executivo municipal e que tratam simplesmente nós como opositores e não como pessoas indicadoras dos problemas a serem resolvidos na nossa comunidade me entristece nesse mesmo contexto continuo cobrando a cobertura das unidades de saúde porque quem realmente sofre é o cidadão mais pobre cidadão mais carente que precisa estar indo nas unidades de saúde sergindo cobrar para pegar uma ficha de consulta e ficar no sereno ficar na chuva com crianças sendo idosos onde que está o reconhecimento há dois anos atrás um dos donos do SUS aqui relatou para nós que estava tudo pronto que o recurso estava no jeito que faltava simplesmente executar a obra mas nós não vemos essa execução nos dói saber que lá tem mães tem pais tem crianças tomando chuva sereno e frio garanto para os senhores que nessas madrugadas frias os senhores não vão encontrar ninguém desse povo lá com um guarda-chuva para não pegar sereno ou com uma cobertura para atender aqueles que mais precisam que estão lá nas frentes das unidades de saúde então não vem aqui com conversa para o meu lado que eu estou escaldado ligado escaldado tem medo de água fria né eu não tenho medo não estou escaldado mas fico ali na frente do balde e depois reclamam porque às vezes as audiências públicas não dão gente porque as conferências municipais de saúde de assistência social não dão gente porque o povo está desacreditado da classe política as pessoas os seres humanos estão desacreditados na classe política vereadora porque se na conferência antigamente a conferência de saúde era um dia todo hoje é meio dia espremido correndo você não tem tempo nem de de argumentar uma proposta já levam as propostas todas prontas o que vão acontecer do que está acontecendo e você não tem como levantar a mão e falar não vamos discutir essa proposta não porque a proposta está pronta é meio dia nós temos que sair para almoçar e cada vez vai se encolhendo mais e o povo vai ficando para trás sem oportunidade de colocar a tua opinião mas graças a Deus existem pessoas de bom senso ainda e pessoas que foram eleitas para defender o que realmente o povo necessita para defender a vontade e a necessidade do que o povo quer não a necessidade e a vontade de meia dúzia nesse mesmo contexto dou mais uma cobrada no secretário de saúde que nós estamos com uma fila hoje agora antes de sair para a câmara eu tive uma senhora lá na minha casa uma senhora do sítio que está há um ano em uma fila de ortopedia brincadeira? não é brincadeira vamos tentar organizar a gente fazer um mutirão para tirar esse povo dessa fila de ortopedia e de oftalmologia porque a nossa gente merece respeito nós temos que fazer jus ao que nós ganhamos aqui secretário de saúde prefeitos e demais vamos acordar gente vamos atrás de um médico ortopedista que nós temos excelente médico doutor Marcelo aqui mas doutor Marcelo não dá conta do mundo não está fazendo cirurgias ali fazendo o que pode e o que não pode mas nós temos mil pessoas para desafogar na fila de ortopedista não adianta querer sufocar o doutor Marcelo que daqui a pouco também ele sai fora nós precisamos de socorrer precisamos de dar atenção para a nossa comunidade só que quando nós falamos aqui doutor nós somos taxados como oposição só que essas pessoas que estão nas filas elas estão diariamente um minuto senhora presidente elas estão diariamente entrando em contato com a gente por rede social por whatsapp e depois não querem que o povo a nossa tribuna é aqui eu tenho onde socorrer e dar o meu grito mas o povo não tem o povo não tem acesso a essa tribuna aqui a tribuna do povo é o facebook digam-se liga no 156 funciona? funciona para algumas situações mas eu digo que 156 e muitas ouvidorias que tem aqui no nosso município é a mesma coisa de você colocar o lobo cuidando das ovelhas quem vai dar o diagnóstico se a ovelha está doente vai ser o lobo ele não quer saber ele quer passar o dente nela nós temos que acordar gente nós temos que ver qual que é o real papel do vereador a quem que o vereador deve defender para que que existe qual que é o papel do vereador é isso que nós temos que saber como legisladores nós temos que saber que ali existe um mais fraco que nós que não tem vez e não tem voz como eu muitas vezes não tive essa oportunidade de estar aqui hoje colocando essas situações é isso que nós temos que ver o povo nos elegeu para defender eles para defender as prioridades principalmente das famílias que mais precisam nós temos que colocar no lugar deles então fica aqui esse pedido de socorro não é meu não que eu não estou precisando por enquanto pedido de socorro da comunidade que não tem como pagar porque papel de vereador não é pagar consulta e nem remédio existe um orçamento próprio para isso existe um orçamento destinado para este fim que a população não tem conhecimento ou muitas vezes os que tem chegam ali ah não tem mas não tem para o coitadinho lá porque eu sei que o outro ele dá um jeito e um dia eu vou jogar isso aqui eu vou jogar isso aqui na tribuna tomem cuidado comigo não deixa eu pegar eu vou jogar doutor porque o povo tem que ser tratado de igual por igual não é porque eu levei uma pessoa ali nas minhas costas que ele tem que sair com o medicamento ou com o encaminhamento ou com a liberação do exame caríssimo que a dona Maria está mancando lá há dez meses e não consegue que mundo que eu quero para mim para o amanhã como que eu vou combater a corrupção por isso que eu brigo com um cidadão na rua brigo mesmo quando a pessoa vem me questionar gente pior que eu vem me questionar eu tenho que ser exemplo eu tenho que ser exemplo errar todo mundo erra eu não sou o perfeito não é isso mas como se eu estou tirando ali a prioridade ainda depois disso que é nós que entramos pelas portas do fundo do SUS de um SUS que existe somente na cabeça de algumas pessoas de um SUS que já ficou provado que não funciona de pessoas que não tem capacidade para escolher uma pessoa que vai estar atendendo as nossas famílias e ainda até hoje dizem que os loucos somos nós eu volto nas explicações pessoais senhora presidente obrigado obrigada vereador convido o vereador Carlos Magno Parede Chervonca para fazer o uso da tribuna senhora presidente colegas vereadores público que nos ouve aqui nessa casa de leis razo ouvintes e renautas boa noite a todos Josué Ricardo através de vocês cumprimento a população de Guaíra representada através de vocês aqui nessa casa doutor João Tardóvis que é um prazer em tê-lo conosco também eu poderia nem falar mais nada a respeito do doutor Henrique mas já vi seus colegas que me antecederam aqui falaram muito bem histórico parabéns doutor e eu a vantagem de falar por último é que você observa mais estava lembrando do senhor seu pai doutor Henrique tive o prazer o privilégio de de conhecê-lo e aqui através da vida de vocês da família do senhor a gente pode comprovar aquela máxima que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta ou seja através do patriarca da sua família seu pai o senhor seus filhos família então parabéns é um sacerdócio nós sabemos e ouso aqui falar também para que as pessoas que estão chegando agora na na área da medicina peguem os exemplos os exemplos bons sigam analisem tem a humildade de perguntar de ver como se trabalha não desmerecendo a classe mas é importante isso porque nós vemos que o senhor trabalha com com amor o senhor trabalha com respeito e com muita ética quem gosta de ir no médico eu não gosto de ir no médico sinceramente falando mas nós temos que ir né porque é uma questão de saúde mas existem pessoas que você vai no caso né o senhor é ginecologista mas já tivemos conversas médicas a pessoa acaba sentindo um alívio por estar conversando com o médico que através de uma fala com a educação com respeito acaba fazendo você se sentir mais tranquilo como alguns outros médicos o doutor João Tardóvis que também né então parabéns pela pelo seu trabalho até hoje esperamos que o senhor continue desenvolvendo com muita dedicação família também parabéns a vocês a honra de ter aqui no momento singelo essa homenagem simples ao pai de vocês mas como foi dito no coração né então é importante isso e faço um apelo aos demais que sigam exemplos bons de civilidade de humanismo humanidade vamos dizer assim um abraço doutor eu ficaria até amanhã falando aqui da sua pessoa também aproveito para falar das minhas indicações também pensando na área da saúde de segurança pública onde eu pedi o recape asfáltico e implementação de de malha asfáltica naquela região ali próximo a UPA haja vista a nossa cidade todos nós conhecemos que moramos aqui em dias de fluxo de movimento Paraguai e Mato Grosso do Sul fica quase intransitável aquela região e nós sabemos que ambulâncias as viaturas policiais transitam ali por ser próximo mas sirene giroflex ligado não quer dizer que se abra o caminho então pensando nisso um elo de ligação na saída da UPA de acesso a bairros e rodovia 162 e 163 e 272 é uma medida que no meu entendimento vai agilizar o deslocamento dessas ambulâncias viaturas inclusive até mesmo para a população que em dias de fluxo de veículos ficam presas naquele trânsito e no tráfego também quero aproveitar gostaria que o Sandro estivesse aqui mas ele não está só para complementar a fala dele quando ele citou a operação muralha interessante nós sabemos a importância dessa operação na região de fronteira Foz do Assu Guaíra o exército o batalhão de fronteira outras polícias a Receita Federal tem trabalhado e tem surtido muito efeito no quesito tráfico de drogas contrabando descaminho e outros mais mas ele se equivocou quando ele disse que a cidade fica desguarnecida porque a polícia militar através do 19º o batalhão que é o batalhão que faz a área da cidade na rádio patrulha não está participando dessa 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 operação haja vista a falta de efetivo e de viaturas inclusive na reunião que ele não estava presente que deve ter tido algum motivo específico enquanto teve a cúpula da polícia civil militar e da segurança pública em geral estiveram aqui nessa casa de leis secretários de segurança pública dias atrás eu fiz uma fala passando a realidade para o secretário pedir para que ele levasse para o governador a falta de efetiva falta das viaturas inclusive da manutenção das viaturas da polícia militar aqui no município que muitas vezes ficam baixadas por falta de manutenção e recursos então só ratificando essa fala e vou defender minha classe porque todas as operações são feitas com estratégias então jamais seria desmarnecido uma cidade para para mandar para outro lugar deixaria aqui talvez por falta de informação então deixo essa fala também e também falando entrando no quesito de segurança pública ou melhor saúde pública uma indicação que eu fiz em 2017 se não me engano em 2018 a criação do 156 no município é um telefone que agiliza reclamações sugestões repassada para a ouvidoria do município a população não tem esse conhecimento por quê? porque ela acha que só o vereador ele pode ser o canal de reclamações não todo o cidadão que for mal tratado tiver alguma situação ele liga no 156 gera-se um protocolo você que está nos ouvindo através da da rádio Guaíra através das mídias 156 esse telefone você liga se você quiser se identificar você se identifica se você não quiser você não se identifica e é importante porque eu sempre falo quando o vereador vai cobrar alguma alguma ação de alguma secretaria a primeira informação que chega para nós é que que não tem nenhuma reclamação escrita então eu peço a população do Guaíra que faça que reclame quando for mal atendido o funcionário público é regido por um regulamento que diz que ele tem que tratar o cidadão bem então se você for mal tratado mal atendido o funcionário público já não está cumprindo qual função que ele é devida então é isso deixo esse pedido para que usem mais um 156 e também quero só confirmar aqui o que foi dito também a respeito da cobertura dos postos da UPA é importante mesmo eu penso que o prefeito ele talvez não tenha ele delega poderes aos secretários aos diretores e assim por diante nessa cadeia que tem o efeito cascata está havendo alguma falha então eu faço um pedido ao prefeito Heraldo Trento mais uma vez que por gentileza prefeito o senhor esteja verificando essa situação da cobertura porque nós estamos chegando no inverno agora mais uma vez e pessoas ali dependem ficam 5 horas da manhã eu sei que o senhor tem ciência o senhor tem um coração humano também né então eu também estive na prefeitura falando com o setor de planejamento eu sei que está um plano emergencial ali para ser uma das primeiras obras a serem feitas mas eu peço mais uma vez que seja acelerado isso em nome da população carente que frequenta o posto de saúde e discordo do vereador Agnaldo ali que falou também que às vezes não precisa todos nós aqui em Guaíra precisamos um dia ou outro vamos precisar da UPA um caso de emergência uma atitude ali Deus o livro mal súbito alguma coisa nós vamos precisar do atendimento então nós temos que preservar e primar para o atendimento daquele local também do mais agradeço a atenção dos senhores e senhoras muito obrigado a todos até minhas falas finais obrigado vereador convido a vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda para fazer o uso da tribuna boa noite presidente nobres colegas vereadores funcionários dessa casa de leis público aqui presente muito obrigada rádio ouvintes e internautas que nos acompanham nesse momento mais uma vez parabéns doutor Henrique família triquês eu sempre digo que o senhor teve exemplo como o doutor Henrique pai né dona Beverly deu um abraço nela por mim a tua esposa doutora Idelma que é uma grande mulher e seus filhos sua nora seu genro parabéns e que Deus sempre continue abençoando vocês que para mim vocês é uma família tá do fundo do meu coração não tenho muito o que dizer só isso acho que não tem algo mais importante que uma família e nós vivemos né uma família que nós dormimos no hospital a doutora e o doutor com suas crianças doutor Rodrigo hoje a doutora Thais então Deus Nossa Senhora Aparecida abençoe grandemente vocês um beijo tamanho do mundo para vocês vamos lá vamos trabalhar um pouquinho nós estamos o vereador hoje eu sou a última então eu peço licença para falar um pouquinho de cada um que vocês falaram primeiro vereadora Marlene parabéns pelo teu projeto que a senhora está fazendo conte comigo tá que nós temos que mostrar para esse Brasil que nós podemos mudar que nós podemos ser políticos correto justo mudar um pouquinho começando pelo nosso município parabéns conte comigo segundo lugar quando o vereador Agnaldo disse da reunião dos ACS eu vou dizer o nome vereador Agnaldo foi o senhor Gonçalves que nos chamou de deputado em vez de fazer a capacitação que ele foi contratado provavelmente foi pago então eu falo senhor Gonçalves faça o teu serviço que nós não vamos falar do senhor pode ter certeza quando a pessoa precisa do SUS ele não vai lá por brincadeira para mim uma dor no dedo não é nada para alguém ele pode estar infartando o psicológico dele está morrendo então eu peço que nos respeite que pode ter certeza enquanto eu estiver aqui nessa casa que eu estiver nessa tribuna eu vou defender os que mais necessitam que me procuram igual a Idreia que me colocou no face hoje assim uma frase por isso que eu falo que tudo doutor Idelma tem a recompensa ela estava quase morrendo desde janeiro esperando a cirurgia de vesícula do colicistério doutor Marcos semana passada ela não estava mais aguentando equitérica duas vezes já esse ano foi para a UPA pedir a minha mãe ligou foi lá em casa domingo passado chorando chorando a mãe aí eu falei leva na UPA novamente levaram na UPA do ASSIS até a enfermeira de esquema processar que eu estava me metendo no serviço do hospital hoje ela colocou no face assim ainda bem que Deus coloca pessoas vestidas de anjos para nos ajudar Deus te abençoe Elza tá então senhor Gonçalves fique à vontade fale de nós que nós somos deputados aqui do município que eu não estou nem aí não o senhor que paga meu salário aliás paga um pouquinho que paga imposto então continue falando que eu não estou nem aí para o senhor sobre as coberturas das OBS já é uma vergonha prefeito sabe vereador que nós subimos aquelas escadas várias vezes fomos secretários de saúde fomos no XIOMI então todo mundo sabe e só os coitados que vai 3 horas da manhã nas 5 horas não pegar um exame que sabe o que passa porque eu ouvi do orignal e sempre nós damos com os pacientes então eu peço prefeitos secretários coordenadores recebe o salário do povo dos munícipes iguairense respeite respeite eles não querem nada mais que respeito e que cumpra o que foi falado num palanque numa política nas reuniões políticas que está nos planos de governo porque eu teria vergonha uma cobertura de OBS 3 anos aliás passou outro ano do Fabian também que já começou no Fabian então são coisas básicas fáceis de fazer eu sei que tudo tem orçamento mas é impossível que não tenha orçamento um desenho arquitetura para fazer uma cobertura de OBS deixa eu falar de uma coisa boa agora eu estou com aliás a gente está copiando que copia coisa boa a gente tem que copiar Maringá era um dos municípios que mais tinha o índice alto da dengue eles criaram a horta comunitária um programa social além de combater a fome eles pegaram agregaram CAPES pessoas aposentadas pais de família desempregados e começaram a fazer essa horta comunitária hoje eles estão com 21 hortas comunitárias em Maringá diminuiu mais da metade o índice da dengue nesse município de Maringá combateu a fome pessoal do CAPES pessoal doutor ideal uma senhora psicóloga diminuiu a depressão porque eles trabalham o dia todo a noite eles dormem então envolveu toda uma sociedade então estou com esse programa hoje já falei com o Senomar nós estamos querendo implantar primeiro na Vila Velha depois lá no BNH3 que tem uma área grande então eu espero contar com todos os senhores vereadores com os senhores munícipes guairenses que estão nos ouvindo com os comerciantes que quiserem nos ajudar senhores que estão aqui presentes então é um serviço comunitário uma ação comunitária que vai envolver o município porque eu já pensei de todas as maneiras como diminuir o índice da dengue nós não temos porque o caminhão passa recolhe o lixo infelizmente o ser humano que é maioria minoria 5% eu coloco 3% ele vai lá e joga novamente aonde cria o bichinho da dengue aonde nós estamos com epidemia de dengue hoje em Guaíra com mais de 100 casos registrados então é uma maneira de você combater a dengue e combater a fome envolver toda a sociedade então semana que vem eu vou ler eu estou copiando de Maringá o projetinho de Maringá é fácil envolve psicólogo educador físico toda a sociedade então eu espero o que eu preciso da prefeitura os terrenos que estão ali abandonados só isso e nós temos inúmeros em Guaíra vários então se pega esses terrenos prepara a terra aí as pessoas vão lá e plantam em 21 hortas comunitárias a vereadora Alessio Maringá gastou 34 mil reais o que é 34 mil reais né você vai investir vai melhorar a qualidade de vida pela alimentação das pessoas vai diminuir as doenças então eu acho é um programa não é um projeto é um programa né assim de que hoje até em São Paulo eles estão plantando nas prestas públicas em São Paulo que não tem espaço começou também Minas tem estão plantando debaixo das torres de alta tensão a última 367 famílias estão trabalhando então nós temos que tentar mudar fazer coisas diferentes né voltando a saúde eu vou cobrar aqui do senhor prefeito que desde o mês de novembro os nossos motoristas da saúde eles estão sem reajuste das diárias continuam trabalhando igual todos os dias 24 horas por dia quase todos eles e eles não tiveram viador sargento um centavo de aumento lembra que eu fiz uma indicação aqui cobrando o executivo desse reajuste nem sequer me responderam e nem sequer deram esse reajuste aos motoristas então são pessoas que não tem horário para levantar é igual os senhores médicos que aqui estão é 3 horas é 4 horas é Curitiba eles vão para todos os lugares tentando salvar a vida dos munícipes guairenses então eu acho que eles merecem um pouquinho de respeito né uma diária deles para daqui em Toledo ficar o dia todo é 47 reais pessoal é uma vergonha como que toma café de manhã almoça e toma café da tarde ou eles não precisam de comer só almoça não tem direito a tomar nem água nem um café é 47 reais e ainda desconta o vale a alimentação é descontado tem uns que recebe ele desconta vale a alimentação a cesta básica deles também que é o vale a alimentação está sendo descontado como acabei de dizer aqui agora agora nós estamos em junho então são 8 meses sem o reajuste para um profissional que salva a vida todos os dias e quantas pessoas que fica aí que a gente sabe que vai no seu trabalho bate o dedinho né velha adorçando e vai para casa dormir né e por que não dar valor a esses profissionais que estão ali todos os dias trabalhando não tem feriado não tem sábado nem domingo com a sua família e eu posso falar porque eu fiquei 20 anos com eles então eu peço ao executivo ao secretário de saúde que tome as devidas providências que cobre o Marcos como secretário cobre do prefeito alguma providência a esses profissionais por hoje é só presidente muito obrigada boa noite a todos e que Deus nos abençoe e uma ótima semana a todos se for necessário eu volto nas explicações finais obrigada vereadora não havendo mais orador escrito passamos para a ordem do dia convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores vamos aguardar os vereadores retornarem aos seus lugares vereadores 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 Vereador Alessio Moroni. Presente. Vereador Carlos Magno Parido Chervonca. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Lígia Lume Kisakamoto Suka. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da Lacosta. Presente. Vereador Oswaldino da Silveira. Presente. Vereador Sandro Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Convido o senhor secretário para fazer a leitura das matérias escritas na ordem do dia. Parecer número 022 de 2019 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Relatório. O Executivo Municipal, em 15 de abril de 2019, apresentou o projeto de lei que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e de outras providências. A matéria foi apresentada na sessão ordinária de 22 de abril de 2019 e encaminhada à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, a qual exaurou o parecer favorável por entender que o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa. A justificativa do presente projeto de lei é que, em cumprimento aos ditames constitucionais vigentes e à legislação infraconstitucional, cumpre-nos proceder à remessa do projeto de lei que institui as diretrizes orçamentárias para o próximo exercício administrativo e financeiro, o qual constitui o segundo instrumento formal da triologia do planejamento governamental concedido sobre os ditames da lei cumprimentar nº 101, barra 2000 e destinado à elaboração do orçamento anual para o ano de 2020. Conforme o parecer jurídico nº 84, barra 2019, que segue acostado, não há obce ao trâmite do projeto de lei de nº 022, de 2019, junto às comissões e plenário. Voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei está adequado à legislação vigente e tendo em vista a importância da matéria em questão, voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei nº 022, de 2019. Sala de reuniões em 29 de maio de 2019. Vereador relator João Batista Ilhéus. Parecer da comissão. Favorável. Os membros destas comissões, reunidos nesta data, acompanham o voto do relator, de forma que o projeto de lei nº 022, de 2019, de autoria do Executivo Municipal, possa ser discutido e votado em plenário. Sala de reuniões em 29 de maio de 2019. Vereador presidente Sérgio Arruda Viana e secretário Agnaldo da Silva Tadeu. Projeto de lei nº 022. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e de outras providências. Autor Executivo Municipal. Em discussão, o projeto de lei nº 22, barra 2019. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais matérias escritas na ordem do dia, passamos para as comunicações parlamentares. Convido o vereador Agnaldo da Silva Tadeu para fazer o uso da tribuna. Senhora presidente, a gente retorna a essa tribuna dando continuidade aos meus trabalhos. Gostaria de agradecer aqui, dizer também que a gente está acompanhando, interagindo com o pessoal que está acompanhando a sessão. E gostei de ver o secretário de saúde acompanhando a sessão. Peço que acompanhe mais vezes também, que nós estamos acompanhando o trabalho dele, é mais justo que ele acompanhe o nosso. E gostaria já de pedir para ele que incluísse a campanha do arrastão, na verdade, a última campanha do arrastão que teve aqui no município, nós sabemos da responsabilidade do cidadão, que o cidadão tem que ter essa responsabilidade em relação à questão do lixo, mas também o município tem que dar a contrapartida. Então, se eu não me engano, vereadora Elza, acho que foi em 2017, quando nós tentamos aditivar aquele último arrastão que não foi concluído, faltou alguns bairros, mas, segundo justificativa da vigilância sanitária e do pessoal da época lá, alegaram não ter a necessidade de efetivar o término do arrastão, e depois não teve mais, vereadora Marlene. Até a data de hoje não teve mais. Então, temos que ficar atentos à situação. Estou encaminhando aqui uma indicação ao Executivo Municipal anexada a um projeto de lei, projeto esse que já deu certo em outros municípios, todos os municípios estão aderindo, e gostaria também que o nosso não fosse diferente. Projeto esse que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Guaíra, Estado do Paraná e das outras providências. Como todos sabemos, nós pagamos ali um bom percentual de ar, que nós não consumimos ar, só quando tomamos água com gás em algum comércio. Mas não é justo que a Sanepar cobre esse ar que está nas mangueiras sendo jogada e fazendo o relógio girar, feito uma turbina ali. Temos que pagar? Temos que pagar o que consumimos, o que é justo. E a Sanepar é uma empresa do Estado. Eu acredito que a Sanepar esqueceu qual é a finalidade. A finalidade da Sanepar não é simplesmente enforcar o usuário. é uma empresa de cunho social, na verdade. Estão esquecendo esta parte social e transformando, não só a Sanepar aqui, que era entrar no contexto da energia também. Estão transformando os nossos bens, que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, numa questão de sobrevivência mesmo. Hoje as pessoas têm a maior dificuldade é estar pagando a água e a luz. Tem pessoas que têm que estar escolhendo, famílias que têm que estar escolhendo entre pagar a água ou pagar a luz ou comprar alimentação, vereadora Elza. Eu, como assistente social, falo com prioridade isso. Falo com prioridade, com conhecimento de causa. Então eu peço aqui que esta indicação retorne a esta casa de lei na forma de um projeto. Caso não retorne em uma determinada data, nós estaremos encaminhando o projeto daqui para lá. O projeto tem que vir de lá para cá, mas se nós for ficar esperando, vai ficar igual aquelas caveirinhas lá esperando as consultas de ortopedista. Gostaria para finalizar aqui, senhora presidente, mais um minuto, por favor. Com certeza. E tem algumas outras pausas que eu não terminei, mas eu gostaria de falar aqui sobre a campanha, o trabalho realizado do dia 18 de maio, que é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu, como assistente social, participei de uma palestra, muito boa palestra ali no multiuso, que serve de incentivo e orientação, não só para quem é da área, mas para que todas as pessoas possam estar atentos ao que possa estar acontecendo muito próximo de nossas casas ou até mesmo dentro das nossas casas. Quem não é da área do atendimento social, fica mais, e do psicólogo, área médica também consegue captar com muita facilidade, mas é difícil quem não é da área ter um olhar diferenciado e ver quando aquela criança está sendo vítima de algum tipo de abuso, seja ele físico ou psicológico. Então, gostaria de dizer a todas as famílias que nós estamos vendo uma onda de abuso ocorrendo, não somente na nossa cidade, porque você acha que não está acontecendo nada, porque a gente não está dentro da área. Mas quando eu estava atuando, a gente atendia quase que diariamente esses casos. Mas no nosso estado, no nosso país, está acontecendo, parece que o nosso inimigo lá embaixo abriu as portas assim, e a gente tem mania de jogar a culpa nas costas dele. Mas as desestruturas familiares hoje é um dos maiores fatores para que ocorra a violência psicológica, física da criança e do adolescente. Precisamos estar atentos, pessoal, saber diagnosticar um sinal na criança. Muitas vezes ela dá o sinal. Basta nós, como familiares, como vizinhos, saber entender esse sinal. Uma mudança de comportamento repentina também é um sinal. Seria isso. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Convido o vereador Alessio Moroni para fazer o uso da tribuna. Convido o vereador Carlos Magno Paredes Chervonca para fazer o uso da tribuna. Já visto o adiantado da ordem, dispensa a palavra. Desligou o Alessio. Senhora Presidente, dado o adiantar da hora e em consideração as famílias daqui presentes, eu cancelo o meu espaço requerido. Obrigada, vereador. Convido a vereadora Elza Falecida Barbosa Romoda para fazer o uso da tribuna. Obrigada. Obrigada. Boa noite, mais uma vez. Eu só voltei aqui para cumprimentar o vereador Sandro. O senhor falou sobre a segurança, não é correto? Eu concordo plenamente. Eu sei que as nossas forças de segurança estão difíceis, que está tudo defasado, mas o nosso município hoje vive quase assim... A família de bem, hoje, ela vive prisioneira. Quando escurece, nós não temos coragem quase de sair às ruas aqui em Guaíra. Não estou culpando A, B ou C. Nós sabemos que hoje, quando se trata de segurança, nós não temos viatura, nós não temos policiais, nós não temos nada. Mas está na hora de alguém começar a cobrar. E o chefe maior do nosso município se chama prefeito executivo. Então, está na hora dele começar a cobrar, porque está difícil. Todos os dias é uma casa, duas casas assaltadas, é comércio assaltado, é carro assaltado. Só a minha família, esse ano, já foi três vezes. Todos os dias a gente vê, nos pontos de notícia, assalto, 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 assalto. Então, nós viramos prisioneiros. Não estou culpando o BPFRAM, nem polícia militar, nem polícia civil. Igual eu falei, nem A, nem B, nem C. Eu acho que o executivo tem que fazer uma reunião, tem que tomar as devidas providências. Falta viatura? Traga viatura, cobre do governo do Estado, cobre do governo federal. Nós somos uma cidade fronteira. Nós não temos segurança nenhuma. Nossos filhos não têm segurança. Então, eu lembro que uma vez também aconteceu isso, não muito tempo atrás. O que o prefeito fez? Ele fez uma reunião, começou a cobrar o Estado, e começou a cobrar, começou a melhorar um pouquinho. Então, voltou tudo novamente. Então, estou aqui explicando bem, para amanhã ou depois não vir alguém aqui nessa tribuna e falou que eu falei mal do policial B ou C. Igual aconteceu aquela vez. Então, estou cobrando o executivo, que o executivo cobre o Estado e tome as devidas providências, porque nós não somos obrigados a viver como prisioneiros dentro das nossas casas. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Convido o vereador Gilmar Soares da Fonseca para fazer o uso da tribuna. Retorno, senhoras e senhores, a essa tribuna só para fazer notório alguns convites que a gente recebe nessa Casa Legislativa, honrando essas pessoas que se lembram sempre da gente, para a gente estar participando de alguns eventos tão importantes e significativos para a nossa sociedade. Estamos recebendo aqui o convite, falando com as mãos. O município de Guaíra, por intermédio da Secretaria de Educação, Diretoria de Educação Especial, tem a honra de convidá-los para a solenidade da formatura das turmas do curso básico de Libras, módulo 1, módulo 2, projeto falando com as mãos. Juntos, somos mais. Será no dia 6 de junho, às 19h, no Centro Multiuso, aqui em Guaíra. Aproveitando o ensejo, eu quero pedir para a presidente analisar se há possibilidades, futuramente, a gente ter aqui um intérprete de Libra nas nossas sessões, para poder estar atendendo, de repente, essa demanda aí. Porque no Congresso Nacional tem, na Câmara dos Deputados tem, eu acho que seria importante termos aqui um intérprete de Libra, transmitindo aqui também as nossas sessões. Nós colocamos aqui para a nossa presidente, porque eu tenho certeza de que várias munícipes, às vezes, têm essa necessidade, ou têm essa questão da necessidade especial, e sentem essa falta. Eu acharia muito importante, já vi que estamos recebendo aqui esse convite. Nós temos também o convite aqui da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O município de Guaíra, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, tenho a honra de convidá-los para participar das atividades da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 5 de junho, às 8h30, Centro de Evento Multiuso. Queremos parabenizar aqui a Secretaria Municipal de Assistência Social, porque está olhando aí para os nossos idosos. Eu sempre, quanto pastor na igreja, dou algumas palestras para as pessoas idosas. O idoso não pode subir em árvore, nem em muro, nem em lugar alto. Eu fui visitar um idoso que tinha subido em uma árvore, caiu, quebrou e ficou difícil para ele se recuperar depois. Então, nós temos várias dicas a passar para o idoso. E eu digo ao idoso, se valorize, se ame, não fique aí, mendigo de carinho. Se ame, se valorize, procure estar mais interagindo com a sociedade. O idoso, para nós, é uma pessoa importante. Ele tem o conhecimento chamado conhecimento empírico, que muitos de nós não temos, que é o conhecimento da experiência, da vivência, para passar para a gente. Parabéns aí a essa Secretaria Municipal de Assistência Social, fazendo essa conferência de direito da pessoa idosa. Inclusive, eu fiz só uma indicação aqui nessa Casa Legislativa, pedindo ao Executivo que coloque uma frase lá em todas as repartições públicas, respeite o idoso, porque também você será um idoso. Se tiver esse privilégio, tem uns que morram bem cedo, não tem esse privilégio. Então, é um privilégio você chegar aí na melhor idade. Deus abençoe a todos os idosos e é muito bom você ter pessoas assim com mais experiência junto da gente. Eu que fui criado sem pai e sem mãe, passei por mais sete casas, eu tive o acompanhamento de várias pessoas idosas na minha vida. Por isso que hoje eu estou aqui nessa Casa Legislativa para seguir esses bons exemplos. Eu quero também dizer a todos os munícipes que após dez anos, Goiara volta a sediar os Jogos Escolares fase regional. Depois de dez anos, longos anos, nós vamos ter aí esses Jogos que vai começar no dia 14 ao dia 19 deste mês. As secretarias envolvidas já estão mobilizadas através de várias reuniões que houve. Segundo a estatística, cerca de 2.500 pessoas virão em Guaíra entre os dias 14 e 19 de junho. Será uma semana intensa com disputa de sete modalidades entre 103 equipes de 16 municípios da região. É um privilégio receber esse povo aqui na nossa cidade. Isso vai ser muito bom para o nosso comércio local. Posto de gasolina, supermercado, farmácia, restaurantes. Quer dizer, vai ser muito bom para a economia do nosso município. Nós estamos aqui de braços abertos para receber essas pessoas com muito carinho no nosso município. Meu boa noite, Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Convido a vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa para fazer uso da tribuna. retorno a essa tribuna para falar da minha... Oi, agora sim. Retorno a essa tribuna para estar falando sobre a indicação que fiz solicitando pedra de bica na estrada que liga Maracajú dos Gaúchos a Capivari. É uma estrada principal onde tem um fluxo muito grande. Lembrando que existem pessoas, funcionários ali que trabalham no posto e residem em Oliveira Castro, em próprio Capivari, e que muitas vezes, eu estive na localidade, muitas vezes o carro, ele samba na pista porque está realmente faltando pedras naquela localidade, bem como fazer uma readequação, empurrar, a patrola empurrar as pedras que estão à beira da plantação. Porque a gente sabe que essas pedras escorrem do lado. Então, precisa fazer aquele... a junção dessas pedras e jogar novamente no meio da estrada. A estrada do Diamantino. Então, quero deixar aqui o abraço a todos os moradores do Maracajú dos Gaúchos, Oliveira Castro e Capivari, a qual me comprometi e está fazendo essa indicação. Então, vamos estar cobrando isso do nosso executivo, do Zinaldo, que é o responsável por esta área. Bem como, já agradeço ali o Sandro pela questão das respostas das nossas indicações. Lembrando que, antes, no primeiro ano, havia uma receptividade das nossas indicações, vindo, então, as respostas dando pareceres. Claro que, às vezes, eram copia e cola, mas, pelo menos, vinha a resposta. Hoje, não mais. Hoje, não se vem uma resposta de indicação, a não ser que nós fazemos requerimento e que é determinação legal a resposta. E lembrando que eu tenho o projeto que foi aqui, mandado por esta Casa de Leis, aprovado por aqui, pelo IPTU. A isenção do IPTU para as pessoas possuidoras de doenças graves, como o câncer. Então, a gente está, primeiro, teve o respeito de mandar, através da indicação, para que o projeto seja feito de lá, do executivo para cá. Mas, aguardo até o final desta semana, que está dentro do prazo, para que, se não, a gente vai mandar, vereador Aguinaldo, o projeto em si, por esta Casa, para lá. Seu Oswaldino, eu também sou favorável ao projeto da imposição, das emendas impositivas. Lembrando que, 2017, nesta Casa de Leis, nós já falamos sobre isso, não foi aprovado por alguns vereadores, mas, nós estamos vendo vários municípios fazendo desta forma e está dando certo. Onde 1,2% do orçamento do município fica destinado ao legislativo, para que ele possa destinar o local e o que fazer, seja na área da educação, saúde, ou agricultura, e esporte. Então, conte comigo, tenho o projeto já em mãos, de palmas, vou estar passando para o senhor a cópia, onde lá foi aprovado e está dando certo. Também gostaria de estar aproveitando aqui, até a deixa do pastor Gilmar, em relação aos jogos escolares. Nós tivemos os jogos ali no município, Guaíra Francisco Alves, e agora também tivemos Guaíra Palotina. Hoje, Marechal está recebendo Guaíra para jogar. No entanto, teve uns jogos de Guaíra Palotina que ele teve que ser suspenso, ele não conseguiu concluir, porque teve muita chuva na localidade e o módulo está com bastante goteira. Então, me preocupa muito, sabe, vereador, é muito bom, eu já fui atleta dos jogos escolares há muitos anos, eu me preocupo muito porque nós passamos um tanto de vergonha nesta semana, e isso com Palotina, que teve que suspender os jogos pela metade porque não teve como concluir devido às goteiras. E como o senhor falou, nós vamos estar recebendo 16 municípios, imagina, nós não temos o nosso ginásio que eu já falo para o vereador Serginho que são seis anos que está em reforma e que nós não conseguimos concluir e infelizmente não tenho esperança desse ano, pelo que eu vi lá, e já peço um minuto, senhor presidente. Então, eu acredito que é ótimo a gente receber uns jogos escolares aqui, é, mas nós deveríamos ter estrutura. não adianta a gente estar pleiteando uns jogos escolares e não ter estrutura e nem condições de receber esses 2.500 atletas em nosso município, onde nós vamos, se Deus não tiver a misericórdia, vamos passar vergonha novamente, porque se tiver chovendo no módulo, onde nós vamos levar esses atletas? Maracajú, Bela Vista, que os ginásios também não foram reformados, onde nós vamos levar? Fica aqui a minha preocupação em relação a isso, lembrando que eu não sou contra os jogos, ao contrário, como ex-atleta, eu torço para que isso aconteça, mas há essa preocupação minha, porque nós temos um nome a zelar, que é o nosso município, então acredito que há de se pensar nessa situação. Seria isso, meu muito obrigado, e convido a todos que no dia 9, quarta-feira, dia 9, não, dia 6, 5, nós vamos estar no Maria Leônia, com o meio ambiente, com desfile de roupas recicláveis lá, e todos são convidados, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, bom retorno às suas casas, família Triquês, Deus abençoe vocês novamente. Convido o vereador Santos Sabino Morgens para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Sérgio Arruda Viana para fazer uso da tribuna. Eu peço aos vice-presidente Sérgio para que assuma os trabalhos para fazer uso da tribuna. Assumindo o trabalho dessa casa, convido a vereadora Lume para fazer uso da tribuna. Gostaria de voltar bem rapidinho aqui na tribuna. Sobre a unidade penal, todos sabemos que, independentemente do nosso voto, por mais que voltou novamente essa responsabilidade, não tanta, porque se a gente votar sim ou não, o Estado tem poder de expropriação, ele vai construir mesmo essa unidade penal, porque a aprovação aconteceu ali atrás, em 2010. Então, a permissão da construção foi na gestão de 2010, não está sendo agora. e o Estado, assim como na outra votação passada, eu estive junto com uma reunião com a juíza de execuções penais em Cruzeiro do Oeste, e ela, na reunião, ela falou com toda a segurança que, se a gente votasse não, o Estado construiria sim. E é o que aconteceu. Votamos não, já houve licitação, já está licitada a empresa, e, novamente, veio para o Legislativo a fim de, é com a nossa aprovação ou não? Não vai mudar a construção ou não? Vai mudar o quê? Política. Infelizmente, nós movemos recursos, emendas, vem através da política. Então, estamos aí numa decisão. A contrapartida veio a decisão da base, a vinda da base da BPFROM para o nosso município, para construir ali um antigo CTG, está para vir o projeto. A construção, já veio o projeto da prorrogação de prazo para a construção da Delegacia Cidadã. O Instituto Federal, Técnico, o Instituto Técnico Federal também já está aí aos finalmentes. E a gente queria que viesse ao hospital, uma faculdade, mas eu acredito que não é impossível vir. Mas, do jeito que está nossa cadeia, com 67 vagas e 250 detentos, a gente sabe, a gente tem certeza que ali é uma bomba-relógio prestes a explodir. Na reunião de segurança, nós estivemos aqui, nosso juiz criminal, ele falou em alto bom som que está sendo liberado aí pessoas, traficantes, com até 20, 30 quilos de drogas, por não ter local para ser detido. Com tornozeleira, menores de idade não conseguem lugares, põem aí, em liberdade para as ruas, para cometer novos delitos. E a gente está com essa impunidade aí por falta de, na verdade, de um local que eles não têm mais. Então, assim, é uma decisão não muito fácil para nós, legisladores, mas temos que pensar também no bem do nosso município. A gente fala em violência, a violência, vai vir mais policiamento, vai vir mais efetivo da polícia militar, isso foi garantido na reunião. Veio o carro do DPEM essa semana. E a gente espera, porque é algo que, queira ou não queira, vai acontecer. Então, a gente vai estar aí decidindo nas próximas semanas. Na verdade, decidindo não, mas mandando a nossa opinião somente, que o poder de decisão, falo mais uma vez, que não está em nosso poder, mas nós estamos conscientes, já discutimos, já analisamos, já mudamos de opiniões, já vimos os dois lados, e eu acho que cada um aqui tem os seus princípios, a sua consciência, e eu acho que a gente aí tem muito a conquistar para o nosso município. Isso aí a gente não vê como uma conquista, mas, infelizmente, é algo que já foi decidido ali atrás e realmente não tem volta. Então, no mais, eu falo do ginásio de esportes também, solicito um minuto já, agora foi decidido trocar a cobertura, porque no projeto principal não tinha a troca da cobertura e, como o piso é de primeira qualidade, está sendo feito tudo de primeira qualidade, o prefeito olhou para o teto e falou, olha, essa cobertura não tem como continuar. Então, foi feita uma licitação dia 29 agora, vão trocar toda a cobertura, licitação para retirada, para colocada, a cobertura já se encontra lá no CAM, e, por isso, e outras coisas tem demorado a nossa reforma. Hoje, estive aí no Congresso Técnico dos Jogos e, olha, a coordenadora estadual agradeceu tanto, tanto sim de Guaíra, porque não é qualquer cidade que está aceitando sediar os jogos. Então, ela agradeceu muito, eu estava lá presente, foi hoje às 14 horas, e eu fui testemunha do quanto ela está grata no nosso município ter aceitado esse desafio. Então, assim, eu acredito, confio que Deus vai prover um bom tempo para a gente, que esses jogos regionais vão ser um sucesso na nossa cidade, a gente vai dar um exemplo aí de sucesso de áudio regionais. No mais, muito obrigado e uma abençoada também. Convido a vereadora Lume para reassumir os trabalhos desta casa. Reassumindo os trabalhos desta casa e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, agradeço a presença da senhora, dos senhores vereadores, dos funcionários públicos, autoridades aqui presentes, imprensa escrita e falada em demais munícipes. Gostaria de convocar os vereadores ou convidá-los para uma reunião amanhã às 16 horas com o gerente da Caixa Econômica e um dos responsáveis pela construção do solar do bosque. Algumas dúvidas vão ser tiradas nesta reunião. Então, amanhã, às 16 horas, quem quiser participar, teremos uma reunião aqui na sala de reuniões. Também nossos agradecimentos aos internautas que nos acompanharam e, acima de tudo, ao Supremo Criador do Universo que nos deu mais essa oportunidade de continuar sendo úteis. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 10 de junho, segunda-feira, às 20 horas. E dou por encerrada a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra. Boa noite. E agradeço à família por ter ficado até o final. Muito obrigada.